Hoje vamos falar do CR que eu mais estava aguardando aí por muito tempo chegar no servidor global. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo de um canal do Nensang Say Awakening, porque agora vamos falar um pouquinho sobre o Gold Yoga Despertado, inclusive passar algumas dicas pra vocês referente a ele. O Yoga Dourado, pra quem acompanha o canal já faz bastante tempo, sabe que eu utilizo ele há muito tempo. Tem vários vídeos lá no Nengamer, na verdade, alguns reviews aqui também. Inclusive vou deixar alguns vídeos indicados nos cards, né, pra vocês quiserem ver depois o meu combinho com ele, combinho divino, eu utilizando ele no boss da Legião, na masmorra, na verdade, da Legião, pra vocês conferirem que ele tem um dano legal. O Yoga Dourado, ele é muito interessante, porém ele é um personagem que depende aí de algumas formações, beleza? Eu vou compartilhar com vocês alguns combos que ele tem atualmente e também vou compartilhar algumas dicas de gameplay pra ele e falar mais sobre o seu Despertado Armadura. Então, bora lá conferir esse Despertado Armadura. Mostrando aqui, é um... tipo assim, tá ficando chato, né, esse lance de velocidade, fica forçando a barra porque velocidade é um atributo primário aqui e ele, dependendo se você quer utilizar o Yoga Dourado ou não, é importante você ter pra você não perder na fila aí, né, por causa de 3, 4, na verdade, é aquele tanto de cerca com velocidade que você não tem, que você vai ficando ainda mais pra trás. Então, velocidade é o mais importante aqui, ele é composto por 6 peças, se você for comprar via poeira, tipo, é o que eu devo fazer, dá 19 mil poeiras. Qual que é mais caro, né, ainda não descobri, nunca vi nenhuma peça dele por enquanto, à venda, mas se você souber, deixe aí nos comentários, beleza? Vamos ver aqui a alteração da habilidade que ele vai ter, né? Quando o Cavaleiros Aliados, que é a última skill dele, tá com a Cruz de Cisne, são atacados a cruza que ele bota na sua skill 2, a Cruz tem 100% de chance de causar resfriamento no atacante. Quando o alvo inimigo tem 3 acúmulos de resfriamento, todas as marcas serão consumidas para congelar o alvo por uma rodada. Enquanto durar o efeito da Cruz de Cisne, o Cavaleiro Aliado ainda ganha um buff de resistência a dano de ataque físico e ataque cósmico. Cara, isso é muito bom. Lembrando aqui que, pelo que parece, ele altera o efeito, ele não aplica mais a redução de acerto de status, que ninguém liga, ninguém ligava, melhor dizendo. Agora vai ter que o alvo atacar 3 vezes, é tenso. Mas vocês vão ver um pouquinho sobre como é que vai funcionar essa estratégia aí. Aqui ficará uma dúvida, né, porque no level 5 aqui ele tem 80% de probabilidade de resfriar o alvo. Ou seja, será que vai aumentar 20% a partir do momento que você despertar e não deve ser 100% como está lá na descrição caso você não tenha aqui no level 5? Caso ele não tenha aqui no level 5, cara, isso aí vai deixar ele mais caro do que é, né, porque você vai ter que ocupar mais uma skill. Isso aqui é muito importante estar no nível 5, que dependente de congelar ou não, o foco do yoga é transferir o ataque, porque é isso aí que está a alma da estratégia do yoga dourado. E fica só mesmo como bônus de status, né, o despertar da armadura dele. Depois você bota aqui no nível 5 e você verifica se você quer congelamento, ou causa dano, ou você vai aumentando uma por uma aí, beleza? Depende muito aí da sua estratégia. Mas o dano é muito bom, principalmente se você tem miro divino. Ou utiliza atacante de múltiplos turnos, tipo borboletão e por aí vai. O que ele vai ter? PV mais 200, velocidade mais 20, muito bom. Velocidade mais 30, vai dar 50 de velocidade bônus. E, cara, ele vai ficar com mais 50 de velocidade bônus, lembrando que velocidade é muito importante para o yoga dourado, para ele já começar a transferir os ataques no início da luta. Ele já tem uma velocidade base legal, ele vai ficar com 3, 7, 8 de speed, hein? Indo aqui para o treinamento do yoga dourado, depois eu vou fazer uns combos para vocês, tá? E depois eu vou mostrar uma gameplay e uma replay também para vocês, beleza? Então você vai transferir aqui, só para vocês verem a didática, você elimina aqui o miro divino do cara, o miro normal, né? Porque o divino está zicado lá. Ele não é 100% de transferência, né? Ele foi bufado, depois foi voltado atrás, né? Porque ficou muito quebrado. Beleza, atacou 3 vezes, congelou. Então aqui já mostra que ele é um counter, né? Do nosso miro divino. Então novamente... Lá, aplicou 1 debuff, tá vendo? Aplicou 2 debuff, eu acho que vai aparecer, hein? Ah, mas vamos tentar de novo, né? Hippie, né? Vamos fazer direito. Isso é puro RNG, velho. Vamos fazer diferente agora. Vou cruzar os braços aqui para o Kiki. Aí o cara morre. Ah, não. Agora vai, né? Agora foi. Embora na live eu fiz só os 3 touros e deu tudo certo. Atualmente o Yoga Dourado, ele pode ser jogado como causador de dano também. Você utilizando no miro divino, tá certo? Mas para isso você vai ter que utilizar o chum divino para proteger o miro divino. É bem interessante. Outras opções. Mas aí você iria abusar da passiva dos outros personagens, tá certo? Que ganham vantagem ao sofrer ataque. Seria aí o Kai, que vai colocando o selo dimensional nos inimigos, né? Então na hora que ele usar a explosão galáxia, já vai colocar o debuff azul, que eu esqueci o nome lá. Em todo mundo, né? Em até 3 alvos. Isso aí é bem interessante. Chirio divino, que vai ficar dando contra-ataque. Lembrando, né? O Chirio divino, como ele ficou combatante, ponto de vida, né? O buff de defesa vai ser bem interessante também. E o Kai tem o buff de defesa nas duas primeiras rodadas. Bem interessante também. O Kamos, pra formação de gelo. Então na hora que o Yoga decide usar o pó de diamante, vai estar bombando. O Hags, pra quem tem despertado essa skill de bem upado, né? Ele vai transferir ainda mais dano para o adversário. E também temos o Myst, que vai colocando o escudo de vento em todo mundo na sua comp. Ele não é utilizado muito, mas fica aí pelo menos a citação. Lembrando que pra todos esses combos, é necessário você utilizar o chum divino juntamente com o seu Yoga dourado, beleza? Pra proteger um desses citados, exceto o Hags, né? O Hags é interessante ele apanhar. Aí vai quebrar o combo se o inimigo vir com o controle e controlar o chum. Então tem que tomar cuidado diferente a isso aí também. Você pode usar outras proteções, mas não serão tão efetivas como o chum sapuri ou até mesmo a june. E já fica uma dica de estratégia para o Aloni, né? O Aloni pode transferir os pontos de vida com o chum divino, olha só. E o Aldebaran também, caso ele não sofra nenhuma alteração. Porque ainda não vi a versão final do Aldeba divino, né? Agora eu vou mostrar pra vocês um PVPzinho, não é uma replay, mas não esqueça de deixar que ela morar com o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar, beleza? Pra ajudar o canal aqui. E também não esqueça de verificar os links patrocinados da Amazon e do LDplay emulador, caso você for utilizar. Então aqui eu já tô utilizando o combo do Milo divino, tá certo? Então bora lá pra vocês darem uma conferida de como ele é efetivo, mas ele não teve muita alteração. Ele demora, tem um cado pra congelar. Você pode utilizar também a estratégia... Lembrando, pra quem não sabe, a cruz, ela vai sumindo conforme o inimigo vai selecionando você. Se você usar a timidez de Afrodite, exceto no Milo divino, que ele vai perder a timidez de Afrodite muito rápido. Você vai ficar com duas rodadas, no Kain, no Shiryu divino aí, a galera transferindo, você acabar com a cruz do Yoga dourado também. Isso aí é muito bom. Aqui eu já congelei aqui o Tarnatus, tá vendo? Lembrando, todo congelamento aqui é somente do Yoga. Olha só, tá o Milo divino dele aqui com dois selos aqui. Então quem ataque em área, porque o Tarnatus ele ataque em área, tá facilitando bastante. Ele, como é que se diz assim, ganhar selo, olha, ele já ganhou um selo ali. E o Shiryu divino dando contra-ataque também na hora que, olha lá, tá vendo? Já colocou ali, olha, já congelei. Ele já purificou, congelou, não sei o que aconteceu aqui, ou ele resistiu. Não sei o que bug que foi esse daqui. Olha lá, aplicou mais um selo, tá vendo? Olha o Shiryu dando contra-ataque, vai ter altos selos, olha, um selo, dois selos, três selos, congelam. Viu? Congelou. Galera que vai dar ataque em área também, o Yoga vai aplicar selo naquele cara também, dependendo se vai mirar ou não. Então tá vendo que começou a congelar mais na terceira rodada? Contra o Milo divino, ó, vai ficar bem interessante quando ele começar a dar ataque em área. Ah, vai congelar agora, se não me engano, ó. Congelou, então, cara, ele fica bem chato, mas você não pode contar o Yoga dourado como controle. O efeito é que ele vai aplicar um efeito adicional aí, mas o foco mesmo vai ser você utilizar mesmo a transferência pra alguém que é interessante somar dano aí, ou no caso do Milo divino, vai dar os ataques, né? Então, como vocês podem ver aqui, ele vai continuar dando ataque, olha lá, ó, vai congelar de novo o Shiryu. Aí, se tivesse o Yoga divino aqui, creio eu, quando testei, ele deve dar um ataque, né? Toda vez que o Alva é congelado, ó, só o Yoga dourado causando dano. Ele causou dano bem interessante. E aí, eu venci, agora vamos jogar um pouquinho de PvP com a outra formação que eu fiz teste. Então, beleza, vamos usar aqui o nosso time, ele não tem o controle, né? Então, isso aí já faço vantagem também. Vou usar aqui a build de caça da Artemis, né? Porque diferenciar um pouquinho aí. Aqui, a minha estratégia é já focar no Kayin, beleza? Então, já transfira ali pro Kayin também, ó. Aqui, o problema vai ser o Tanatos, mas vida segue. Tá vendo que o combinho do Yoga dourado defende muito do Shum divino também? Ó, não aplicou ali, ó, um selinho. Aplicou um selinho ali também. Mas esse aqui eu acho que eu vou perder, né? Mas pelo menos é só pra apresentar mais um combinho também aí pra vocês. Mas acho que vai ser um pouquinho difícil esse Saga Maligno, não sei não, hein? Aqui tá um pouquinho complicado demais pra mim. O problema é que a Artemis dele aqui neutralizou minhas energias, né, velho? Nada a ver neutralizar minhas energias aí, ó. Tô faltando energia aqui pro meu Kayin, né? Agora, olha lá, vamos acertar aqui. Vamos acertar aqui. Davi, você dá duplo com o Shum, por exemplo, aí, ó. Já congelei. Mas o Shum vai purificar, né? Deve purificar o Tarnatus. Lembrando, você enfrentando o Yoga dourado, ataca sempre quem tá com a cruz, tá? Não adianta você atacar quem tá sem a cruz, a menos que você tenha uma assistência, né? Tipo do Cano, de Gêmeos, da Artemis. Aí você maximiza, você acerta o dano da assistência no outro alvo. Beleza? Mas aí você não vai cancelar a cruz, como é que aconteceu aqui. Ali, vamos resetar aqui, ó. Porque... Tira Provoke, né, do meu chão de vidro. Ah, por isso o Gabo. Vamos deixar a Artemis aqui de boas. Ah, deixa eu pensar aqui. Vamos aqui de novo. Pegar a Artemis, acho que ela vai perecer, né? Eu acho que ela deve perecer. E aí, tá vendo, geral, aqui, com um selinho e tal. Vamos colocar aqui no chum. Vamos colocar aqui em você também. Vamos tentar atirar aqui o turno do turno dela. E vamos aqui. Ah, viu? Dando mais um ataque ali, super de boa. Aí a Artemis vai perecer. Triste, é triste. Congelou de novo, o problema é que tá congelando quem? Congelando Tanatos, né? Tipo assim, é mesmo que eu se congelar ninguém, congelar Tanatos. Foi sugado, mas... Contra o medo divino é pai também. Contra ela... É que, tipo... Sei lá, né, velho. Do turno é tensa aí. Mas o dano do Shiryu ainda tá bem porco aqui, hein? Misericórdia nesse dano do Shiryu. Suga, só suga. Agora, Caim, brilha, Caim. Isso, Caim. Aí, ó, nunca duvide a força do Caim. Vamos purificar ele aqui também. Ó, não sai, né? O congelamento, ele permanece ali, muito bom. Vamos colocar aqui no nosso amiguinho. Vamos dar duplo turno aqui pro Caim. Vamos colocar aqui em você. Vamos colocar aqui nessa galera. Ó, tá sem energia o nosso oponente aqui também, ó. Vai tomar muito ali, ó. Vai tomar, né? A gente vai devolver bastante dano, hein? Vai tomar muito ali. Beleza, sugoou. Agora ela vai ativar o novo plano. Ah, tá dando pressão, tá dando pressão aí, ó. O que que os caras atacam agora? Ele tá querendo cancelar meu duplo turno também, né? Ó, mas já congelou ali. E tá vendo, pra lutas longas o Yoga até que ele incomoda, até que ele incomoda muita gente. Ó, Shiryu, agora o problema é que o meu Yoga Dourado vai perecer, né? É, o Yoga Dourado pereceu, mas o Shiryu aqui vai dar uma mitada. Ou não, né? Bombeu. Ah, tinha que anular o dano? A gente só tenta jogar daqui. E foi. Ah, mas a luta foi boa, galera. A luta foi boa. Então é isso. Esse é um pouquinho do Yoga Dourado. Comenta aí o que você achou do Yoga Dourado. Pra mim, ele não precisava, né, necessariamente de um CR, mas já que veio, estamos aí testando o CR dele. E não deixou ele quebrado, porque ele já é um personagem já bem da hora, né? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Comenta aí se você ficou hypado com ele. Ou você deve aguardar aí talvez o Orfeu, que vai ser provavelmente o próximo meta, caso não venha alguém aí de lançamento até a chegada dele. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí